A CIDADE NO BRASIL Já contei um outro relato aqui no canal, e hoje quero compartilhar com vocês mais uma história sobrenatural que presenciei. Era o mês de julho de 2019. Comecei a trabalhar na casa de um casal, Dona Marta, que era advogada, e o Sr. Augusto, que era um piloto de avião. Ótimas pessoas, uma família maravilhosa. Os dois filhos do casal eram a Sara, com 4 anos de idade, e o Ricardo, com 2 anos. Eram a alegria da casa. Eu sempre morei com meus patrões, e no final de semana, geralmente eu costumava sair, visitar alguns parentes ou alguns amigos. Sara, que tinha 4 anos de idade na época do ocorrido, era muito meiga, amorosa, muito carinhosa mesmo, um doce de criança. E é de Sara que falaremos nesse relato. Certo dia, uma amiga de Dona Marta presenteou Sara com uma linda boneca, que veio em uma caixinha colorida, combinando com um belo brinquedo que trazia. A boneca era muito bonita, porém simples, feita de plástico, pele clara, cabelos loiros, penteados em uma trança. Uma boneca normal mesmo, sem pilhas, não falava, e só se mexia manualmente. Sara ficou muito animada com o presente, apesar de ter muitas outras bonecas em casa, que em sua maioria até falavam, ao contrário dessa, que era mais simples. Mesmo assim, ela ficou encantada com a boneca. O tempo foi passando, e a menina brincava com a boneca o tempo todo. Começamos a perceber que Sara estava se apegando muito a ela, que em pouco tempo se tornou o brinquedo que ela mais amava. Mas notamos também, que ao brincar com a boneca, seu comportamento mudava, ela ficava mais agressiva, seu semblante se transformava, ficava zangada facilmente, irritada com qualquer coisa. Passado mais algum tempo, notei que ao fazer isso, ela se tornava outra pessoa. Era uma coisa surreal. Os três jeitos dela eram diferentes de seu jeito calmo e doce de sempre. Ela fazia caretas estranhas, e em meio a tudo isso, quando eu procurava conversar, ela dizia que não gostava da própria mãe. Enquanto estava apenas comigo, tudo estava bem, mas ao sua mãe chegar em casa, a menina se transformava. Comecei a achar isso muito estranho, mas não sabia o que estava acontecendo. Uma noite, Sara estava dormindo, quando Dona Marta me contou que ouviu a boneca falando. Eu não acreditei muito, porque as bonecas de Sara, em sua maioria, todas falam. Então, para mim, não foi surpresa nenhuma. Pensei que ela poderia ter se confundido, ouvido outra boneca e ter pensado que era aquela boneca, a preferida de Sara. Então, deixei para lá. Mas aí, começaram a ocorrer coisas ainda mais estranhas dentro da casa. E pior do que isso, sem nenhuma explicação. Certa vez, dias depois, estávamos todos dormindo, quando Dona Marta falou que a televisão ligou sozinha. Ela dormia e o controle da televisão estava em cima do rack, que era distante de onde estava. Então, não tinha como ela pegar ou alguém pegar, pois estávamos só nós ali. Ela acordou e se assustou. E a TV estava ali, ligada, sem que ninguém tivesse ligado. Foi um fato muito estranho. Desligou a TV e a mesma ligou novamente. E isso se repetiu por três vezes. Então, ela pegou o controle remoto, escondeu e foi dormir. Nesse dia, ela ficou com tanto medo, que me chamou para ir dormir no quarto junto com ela. Eu peguei meu colchão e coloquei no chão para dormir ali no quarto. Duas medrosas, porque eu fiquei apavorada. Vida que segue, os dias foram passando. Percebemos que a Sarah possuía uma sensibilidade espiritual diferente. Não sei se pelo fato de ainda ser criança, ou se ela nasceu como é de unidade. Ela consegue ver espíritos ou aparições, não sei como chamar isso. E nessa mesma época, ela falava para a mãe que estava vendo uma pessoa bem estranha perto de sua cama, toda noite. Essa pessoa, este ser, aparecia lá em seu quarto constantemente. Ela acabou não querendo mais dormir no próprio quarto, porque dizia que toda noite o homem ia lá e ficava no mesmo lugar perto da cama, olhando para ela, assustando a menina. Então, ela passou a dormir com a mãe. Até hoje, com seus cinco aninhos, ela continua ainda dormindo com a sua mãe. Na casa, também tinha uma cadela, de nome Penélope, que às vezes começava a latir para o nada dentro de casa. De início, ninguém achou estranho, mas passado esses episódios, agora acho que ela realmente poderia estar vendo algo que não deveria estar ali. Bem, um dia, Sarah ficou nervosa por conta de alguma coisa, que eu não lembro agora o que foi, e começou a brigar com a boneca. Ela ficou cada vez mais raivosa e irritada. A menina estava com uma força descomunal. Tentei acalmá-la, mas a situação só piorava. De repente, ela veio para cima de mim, como nunca havia feito antes, e pegou no meu pescoço, com as duas mãozinhas anormalmente fortes que ela tinha, e tentou me enforcar. Eu tentei várias vezes me soltar, mas por incrível que pareça, eu não conseguia. Eu estava sendo enforcada por uma criança de quatro anos de idade. Comecei a chorar, estava desesperada. Aquela não era a criança que eu cuidava. Não tinha nada a ver com a menina meiga e cheia de vida que iluminava a casa e a vida da família. Naquele momento, eu só tinha medo. Eu estava apavorada. Então comecei a fazer uma oração e pedir por ajuda. Sou um bandista, e minha avó também. Ela recebe algumas entidades de luz, e entre essas entidades, tem uma a que eu estimo muito. Então, eu chamei por ela, e pedi que me ajudasse. Não demorou muito, eu fui atendida. E Sarah finalmente me soltou. Como aquela criança estava com tanta força daquele jeito? Nesse dia, eu apavorada liguei para todo mundo. Liguei para minha avó, liguei para minhas tias. Eu estava apavorada mesmo. Precisava de ajuda. Só que depois que tudo passou, Sarah não se lembrava de nada. Conversei com a mãe dela, e contei o episódio inteiro, do meu medo, minha angústia, a força descomunal que a filha dela apresentou. Contei tudo. Mas ela não acreditou em mim. Quem acreditaria que uma criança de 4 anos teria uma força como aquela? Tempos depois, quando estive com minha avó, e falei com a entidade que eu pedi ajuda, ele me afirmou que Sarah, nesse dia, estava sendo influenciada por uma entidade negativa. Só que as coisas estranhas ainda não terminariam por aí. Nessa mesma noite, eu vi a boneca falando. Eu não havia acreditado quando Dona Marta me falou, mas mudei de ideia completamente nesta noite. Eu havia levantado no meio da noite para tomar água. Quando ouvi um som estranho, uma voz fina e assustadora, ecoando na escuridão e no silêncio da casa. Depois de tudo, Dona Marta ficou cismada com a boneca, e a tinha tirado do quarto de Sarah e colocado em cima do armário da lavanderia, que ficava longe de tudo, em um canto mais afastado. Quando eu fui passando para tomar água, o que eu ouvi foi a boneca falando e dando uns risinhos sinistros. Olha, não acreditei naquilo que eu estava vendo. Fiquei ali apavorada, ouvindo aquilo. Como eu falei antes, a boneca não falava, nem tinha pilhas ou qualquer outro mecanismo. Eu saí de lá em uma carreira só. Eu falei sobre isso para Dona Marta, que felizmente acreditou em mim. Com tudo isso, fez com que ela ficasse com mais medo ainda da boneca. A mãe de Dona Marta, Dona Ana, era uma senhora muito boa e muito religiosa, que foi passar uns dias na casa. E a mãe dela percebeu que havia algo de estranho e muito ruim rodeando aquele lugar. A boneca começava a falar sem pilha, sem bateria, nada. De repente, ela começava a falar, demoniacamente, como que para nos assustar. E todo mundo ficava apavorado. Então Dona Ana começou a pegar a boneca e a colocá-la trancada dentro de um armário com muitas outras coisas em cima, para impedir que o quer que fosse que estivesse com aquela boneca, escapasse no meio da noite. E ela também percebeu que a Sarah ficava transtornada toda vez que pegava na boneca. Foi quando ela foi atrás de água benta na igreja, esperando que aquilo fosse ajudar sua neta e, de alguma forma, purificasse a casa. Então, ela saiu botando água benta por todo lugar, na casa toda. A gente começou a rezar muito, todos os dias, todas as noites, com muita fé. Pedimos que Deus nos livrasse daquele mal. Os dias se passaram. Continuamos com nossas orações. E então, não ouvimos mais a boneca falando e nem sorrindo. Depois de realizarmos as orações e colocarmos água benta por toda a casa, as coisas foram melhorando. Sarah desapegou mais da boneca e ela já não era mais o seu brinquedo favorito. E se perguntarem sobre essa boneca, hoje eu não saberei dizer, pois ela literalmente sumiu depois que começamos a fazer as orações em casa. Boa noite. Se você conhece algum relato, vivenciou algum fato sobrenatural ou sabe escrever contos sobrenaturais e quer vê-los contados aqui no canal, nosso e-mail e o WhatsApp estão na descrição do vídeo. Obrigada a todos por assistirem. Obrigada. 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 Obrigada.